Perguntas e respostas sobre o PIX. Novo sistema de pagamentos e transferências começa a cadastrar clientes no início de outubro. Mas afinal, o que é o PIX? É uma modalidade de transações bancárias realizadas em 10 segundos, disponível 24 horas por dia. Qual é a diferença para o TED e o DOC? As duas modalidades não são instantâneas e só estão disponíveis nos dias úteis. Também são cobradas taxas médias de R$ 12,00. Como fazer o cadastro? A partir do dia 5 de outubro, os correntistas já podem procurar a instituição que mantém a conta para fazer o cadastro da chave PIX. E quais informações fornecer na chave? Pode ser o CPF, CNPJ, e-mail, número de celular ou um número aleatório. Quando começa a funcionar? O sistema entre operação no dia 3 de novembro com acesso restrito e em 16 de novembro para todo o país. Será gratuito? O serviço que não terá limite de uso deve ser gratuito para pessoas físicas, conforme prevê o Banco Central. Já para as pessoas jurídicas, serão cobradas taxas que ainda não foram definidas. E como utilizar? No momento do pagamento ou da transferência, basta acessar o aplicativo ou a página na internet do banco, ir na opção PIX, digitar a chave da outra conta e o valor. Será disponibilizada por todos os bancos? A adesão é obrigatória para instituições com mais de 500 mil correntistas. E é obrigatório gerar a chave? Não. O cliente pode formalizar a adesão ao PIX sem fazer a chave, porém será necessário informar todos os dados durante as transações. Consigo fazer pagamentos por QR Code? Sim, será possível gerar o QR Code para uma transferência ou pagamento de compras online e até nas lojas físicas.